É o seguinte, muita gente está aproveitando o programa Desenrola Brasil para renegociar dívidas com instituições financeiras. Mas a Federação Brasileira de Bancos alerta a população para ter cuidado com os golpes. Lançado pelo governo federal, o programa Desenrola Brasil tem como objetivo renegociar dívidas diretamente com os bancos. E tem gerado muita procura pela população. Mas a vontade de limpar o nome pode fazer com que as pessoas caiam em golpes. Não existe uma solução mágica para você solucionar um problema nessa natureza. Não existem descontos mágicos e desses montantes. E sempre que você receber uma proposta dessa, desconfie. Desconfie e não seja seduzido a tentar uma solução por esse caminho. Com o programa, quem deve até R$ 100 aos bancos pode ter o nome limpo e voltar a fazer empréstimos. Mas a dívida não é perdoada. Só podem participar pessoas que contraíram dívidas até 31 de dezembro do ano passado. E elas devem procurar diretamente as instituições. Só busquem informações dentro dos canais oficiais de seus bancos para poder aderir ao programa. Quais seriam esses canais? As agências, internet banking ou os aplicativos bancários? A orientação para quem quer se adequar ao Desenrola Brasil é a mesma para outros programas que envolvam instituições financeiras. Não compartilhar seus dados bancários, nem sua senha e não realizar pagamentos pelo telefone ou através de links. E mais importante, só confiar nos canais oficiais dos bancos. Não clique em links recebidos por aplicativos, mensagens, redes sociais ou links patrocinados em sites de busca. Faça você mesmo contato com o seu banco e fique atento e não aceite propostas de envio de valores com a finalidade de garantir melhores condições de renegociação de dívidas. Para quem caiu em golpe, é possível reaver os valores. Mas é necessário seguir alguns passos. E não é garantido. O ideal é evitar o problema. Você vai precisar abrir um chamado com o seu banco, informar a ocorrência da fraude, de posse desse protocolo, fazer um boletim de ocorrência e buscar o poder judiciário para tentar solucionar a questão.